Alô, alô, alô Oi, 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 tio Fala A, 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 a minha mãe tá aí? Como, 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 como que chama tua mãe? Você sabe, tio Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa E, 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 e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo Qual o nenenzinho da sua mãe? Da amiga da minha mãe Aí ele começou a gritar de fome E eu não tenho um papá aqui Eu tenho a razão do cachorro E como que você chama? Ele é Ana Mas eu acho que você ligou pro lugar errado E cadê minha mamãe? O nenenzinho não para de fazer careta Como que chama sua mãe? Porque você quer brincar da aula da minha mãe Talvez eu não tô aguentando mais De ver esse nenenzinho engasgado aqui Eu vou dar mais coração pra ele Ô tio, que louva de cunere pode dar mais coração? Oi? O nenenzinho tá ficando roxo Você tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado Enfiar o dedo? É, bem pouquinho Abre a boca dele Peraí que eu vou ver Peraí, tio O nenenzinho tá desesperado O bebê já tá roxo já Ô tio Ele tá engolindo a língua Colocou o dedinho A língua dele foi pra baixo Girando o fundo da garganta Ele tá ficando roxo O nenenzinho tá ficando roxo, cara O nenenzinho tá ligado pra algum lugar, Renata O mainzinho Eu não canso lá, vou pegar água Vou dar água do cachorro Tenho um pouquinho de ração, pode? Não pode dar água do cachorro Eu não vou dar pro nenenzinho Eu não canso Você tá sozinha aí? Tô Ela saiu com a amiga dela O nenenzinho tava dormindo E eu tava assistindo o televisor Aí o nenenzinho acordou Chorou e eu dei comida pra ele Qual que é o telefone da casa aí, onde cê mora? É um... Oi? Um, cinco... Um, cinco... Dois... Dois... Estrelinha... Hã... Zero... Zero... Jogo da velha... Hã... Acabou! Acabou? O nenê parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima. É, parece que ele tá cantando assim, ah, 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 eu tô maluco! Cê tá de sacanagem comigo, né? Acabou!